Práticas renovadas na universidade Se por um lado a crise afeta toda a sociedade, por outro ela vem para buscar novas soluções. E na universidade, isto não é diferente. Observamos que a universidade pública está abalada. Grupos sociais a questionam por estarem descontentes com a atual configuração e cumprimento social. Discute-se então uma nova reorganização das estruturas de ensino capazes de formar alunos e profissionais acadêmicos-científicos instruídos para resolverem os principais problemas presentes no cotidiano social, como violência humana, desequilíbrio climático, má distribuição de renda, entre outros.